Olá, mamães festeiras! E aí, tudo jóia? Eu sou a Marciele Grider e hoje vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o simples, comum, porém maravilhoso, baldinho de pipoca. Afinal, né, é uma lembrancinha útil, porém com preço super justo. Eu adoro esses baldinhos, eles tipo assim, ó, giz de cera, lápis de cor, fazer um cineminha em casa com as crianças, fica maravilhoso. E nesse vídeo aqui, ó, eu vou dar dicas pra vocês de como a gente pode fazer a montagem desses baldinhos, algumas opções pra colocar dentro, como a gente pode personalizar ele e algumas variações de baldinhas, afinal, não é só esse aqui que existe, tá? Então, curte esse vídeo, compartilha com todas as amigas que são festeiras também, de andar, volta, no mundo que adora fazer uma festa em casa ou fazer as próprias lembrancinhas mesmo, colocar todo aquele amor em cada lembrancinha e se inscreva no canal, tá? Aguardo vocês todos aqui, vai ter várias dicas como essa aqui toda semana. Pra começar, eu trouxe esse baldinho aqui, que é aquele tradicional, tá? E vou trazer aqui, ó, primeiro a personalização dele, tá? Pra personalizar ele, eu fiz um adesivo aqui, ó, com o nome do meu filho, Thomas, no tamanho... eu fiz de olho, assim, eu não olhei certinho o tamanho, tá? Esses aqui tem nove por onze e meio. Vou tirar aqui o adesivo. Esse aqui é um adesivo que eu fiz em vinil, porque é resistente à água. Como a gente vai lavar o baldinho, né, é interessante que seja resistente. E vou colar aqui, ó. Olha só. Viu? A gente já personalizou só com o adesivo, já dá outra cara. Uma dica bem legal pra vocês, tá? Lembrancinha com nome, tá, gente? O que eu sugiro pra vocês? Coloque o nome das crianças que vão na festa, tá? Ou coloque só o personagem. Não coloque o nome do filho de vocês em todas as lembrancinhas grandes, assim. Porque isso acaba inibindo a criança de usar ou até de arrancar a etiqueta, né? Então, tipo assim, ó, é muito legal. Eu faço muito isso, eu vou deixar um exemplo aqui do lado, de colocar o nome dos coleguinhas. Colocar o nome das crianças, cada um com o seu nome. E do ladinho, pequenininho, botar lembrancinha de cinco anos do Thomas, tá? Tipo assim, ó, fica muito mais legal. E a criança vai se sentir muito mais acolhida, né? A família também. E ganhar um personalizado com o seu próprio nome, tá? Primeira dica. Agora aqui, ó, esse baldinho aqui, só um baldinho assim simples, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode colocar saladinho, esses pequenininhos assim. Podemos colocar um suquinho dentro, que fica muito legal. Ó, e alguns docinhos também, pra poder preencher o texto do espacinho. E embalar. Fica muito legal, só um baldinho assim, ó. Embaladinho. Todas as coisas gostosas pra comer dentro. O que vai dentro é opcional, você pode escolher o que você quiser, tá? Agora, uma ideia mais personalizada que eu trouxe pra vocês aqui, é o... Deixa eu botar pra quebrar os doces. É o personalizar uma pipoca de micro-ondas e uma dessas garafinhas pequenininhas, tá? Aqui eu trouxe duas marcas conhecidas, mas pode usar a marca que vocês quiserem. E eu vou personalizar eles pra vocês verem como é que fica legal. Pra personalizar esses, aqui ó, eu fiz dois adesivos. Ou seja, em uma folha A4, cabe pra pipoca e cabe pro refrigerante, tá? Como é que eu fiz pra saber a medida certa, tá? Eu peguei aqui uma fita métrica e postei ao redor da garrafinha. Pra saber qual é o tamanho. No meu, aquele é 17cm por 2,7, tá? Se não tem fita métrica, você pode pegar um barbante, circular ao redor, marcar aqui assim, ó, o tamanho que deu, pegar uma régua e medir um pedacinho que dá certinho o tamanho também, tá? Mesma coisa com a pipoca. Pipoca, eu medi ela no comprimento. Pra mim deu 17cm. Então eu botei 1,5cm pra cada lado a mais, que deu 20cm, né? Que temos que cortar depois. E aqui, eu medi, deu 11cm. Multiplica por 2, são dois lados. Então deu 22cm. Botei mais 3cm em cima pra poder fechar por cima. Então deu 25cm. Então pra pipoca deu 25cm por 20cm. E a do refrigerante deu 17cm por 2,5cm. 2,7cm. Agora eu vou cortar. Vou colocar essa daqui no refrigerante. Vou tirar essa que eu tenho aqui. E pra colocar, gente, ó, um truque, um segredo, tá? Não tira todo o liner. Vamos tirar só um pedacinho. Porque se eu tirar tudo, na hora de colar, ele pode criar bolhas. E assim, não, assim ele fica bem retinho. Deixa eu botar aqui. Deixa eu colar. E olha só. Fica um acabamento perfeito. Nada de ruguinha, nada de bolha. Tirando só um pedacinho do liner, tá? E pra pipoca, eu vou fazer quase a mesma coisa, tá, gente? Vocês lembram daquele vídeo que eu fiz sobre chocolate? É o mesmo esquema. A gente vai tirar aqui o liner de trás. Vou tirar uma parte. E depois vou colar a pipoca. Pra poder facilitar na hora de tirar, tá? Vou botar aqui, ó. Pode ver como é que ficou. Ficou só as beiradinhas com adesivo. E vou colocar a pipoca aqui no meio. E vou embalar a pipoca. Deixa eu botar aqui bem centralizado. Puxo de um lado. Puxo do outro. E fecho. Olha só como ficou bacana. E se por acaso você tiver uma tesoura de picotar, pode picotar aqui também, que fica lindo. Deixa eu picotar aqui. Deixa eu tirar esse lixinho pra cá. E olha só a nossa pipoca de micro-ondas personalizada, como ficou legal. Daí a gente pega o nosso boldinho. Bota a pipoquinha. O refrigerante também. Fui pegar um papel seda, tá? Mas pode ter também um jornal. Eu vou fazer uma bolha. E vou colocar embaixo. Fiz uma bolha. E vou colocar embaixo do baldinho. Pra poder levantar mais as coisas, tá? Ó. E assim fica mais bonito. Porque fica mais alto. Olha só. E vou colocar aqui também. Alguns docezinhos pra complementar. Se quiser colocar adesivo dos doces, pode colocar. Que fica super legal também. Ó. Nossa segunda opção. Bem bacana, né? E como terceira opção também. Se quiser investir um pouco mais. Que fica muito legal. Eu sugiro vocês a comprar também um copo com canudo. Tá? Esse copo com canudo aqui, ele saiu em torno de 3,50. Não é um valor muito absurdo. E você pode personalizar também com adesivo, tá? Sugiro vocês a usar adesivo de vinil. Porque o vinil pode lavar e não estraga. Vou botar aqui, ó. Adesivo de vinil. Esse aqui também fiz no olho. Deixa eu olhar. Qual tamanho ele ficou. E ele ficou com 6,5 cm redondo, tá? Olha só. Agora, como a nossa última montagem. Eu vou pegar o nosso baldinho que eu personalizei. Com papel cedo adentro. Que eu achei que ficou legal. Deu mais altura. Vou colocar a nossa pipoca personalizada. Que se eu fosse fazer agora, eu ia fazer diferente. Botar o nome em cima. Pra aparecer mais. Aqui, ó. Quando é pipoca refrigerante que é descartável. Pode sim colocar o nome do filho de vocês, tá? O que eu sugiro é colocar o nome da outra criança que vai ganhar. Quando é assim, ó. Itens que são reutilizáveis, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Nossa pipoca personalizada. A nossa coca personalizada. E o nosso copo personalizado. Botar umas balinhas de bomba também. Pra ficar uma lembrancinha bem caprichada. E vamos embalar. Pra embalar aqui, ó. Eu vou usar o papel celofone. Um plástico celofone. E vou abrir. Vamos colocar aqui o nosso baldinho bem no meio. Olha só como ficou muito legal. E agora, vamos usar esse modelo aqui, ó. Pra falar de valores. Pra fazer esse kitzinho aqui, ó. Eu gastei em torno de 15 reais, mais ou menos, tá? Mas esse aqui não é uma lembrancinha. Isso aqui já é um presente. Porque tem um baldinho. Tem um copo. Tem um refrigerante. Tem a pipoca. E tem doce. Então, foi assim, ó. É uma mega lembrancinha. Você pode fazer, tipo assim, ó. Só o balde com docinhos. O custo vai ser menor. Só o balde e o copo. Vai ser menor o custo. Isso fica a critério de vocês. E ficou, ó. Olha só que charme. Ficou muito legal. Agora, vou mostrar pra vocês algumas variações de balde de pipoca. Que é esse daqui, que é o mais tradicional. Tem esse daqui, ó. Que é um igual, mas ele é mais compridinho. E que pode vir até sujo. Porque o Thomas Luz já usa muito com giz de cera dentro. Por isso eu disse. E são muito úteis esses potes. Também tem aqui, ó. Essa outra versão aqui, ó. Que é pra pôr pipoca e refri, ó. No mesmo. Esse aqui o Thomas ganhou da pipocana. Ano foi... Faz dois anos já. Tem um canudinho aqui também. Ele bota pipoca aqui e toma o suquinho dele aqui. Ah, agora no caso, né. Porque não toma refrigerante. E também tem essa outra versão aqui, ó. Muito legal também. Que é um balde de pipoca com alça pra carregar. Ele também ganhou, ó. Da pipocana. Esse aqui foi ano passado, no dia das crianças. E tem a tampinha, ó. Então, quando ele vai pra escola e tem que levar uma pipoca junto. Ele leva aqui dentro. Tem a tampinha. Ele come. E fica muito legal. Isso aqui também, ó. Encontra na internet pra comprar esse modelo. E esse aqui também. Os valores eu acho que é só um pouco a mais que os outros. Mas também se torna uma lembrancinha super diferente. Dá um assim pros teus convidados com alguns doces dentro. Fica muito legal. Bom, era isso que eu queria ter falado pra vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Já tenham curtido. Já tenham comentado aqui embaixo coisas de Márcia. Já tenham comentado opções de como você faria de diferentes esses baldinhos. O que você gostaria de ganhar dentro de um baldinho desses. Ou o que você acha que poderia ser feito diferente. Pra diminuir o custo, talvez. Toda ideia é muito bem-vinda. E eu adoro aqui, ó. Aprender com vocês. Aqui do lado, ó. Vou deixar como sugestões pra vocês. Oito ideias de lembrancinhas muito fáceis de fazer. Que você também pode fazer na sua casa. E serve, ó. Pra qualquer tipo de tema também. Ok? Se não se inscreveu no canal, se inscreve. E me siga no Instagram. Coisas de Márcia. Espero vocês lá, tá? Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.